Servidores de diferentes departamentos do Tribunal de Contas de Mato Grosso conheceram as funcionalidades de uma nova ferramenta digital que será implementada ao Banco de Trabalhos da Corte de Contas, o C-Suite Planejamento Estratégico TCE. Esse é um momento inicial para nós trazermos o nosso público interno para capacitação do nosso novo sistema que vai dar suporte ao planejamento estratégico. Nós sabemos que a atual gestão está investindo muito em planejamento estratégico e ter um sistema que dê suporte, um sistema moderno, um sistema ágil é fundamental para que todos consigam entender e se empenhar no planejamento estratégico. O objetivo do novo software visa aprimorar a execução dos processos e garantir melhores resultados para a Corte de Contas Mato Grossense. A ferramenta digital ainda está em fase de implantação, porém, quando liberada para uso e alimentação, substituirá o SPE, Sistema do Planejamento Estratégico do TCE. Conforme a necessidade e o planejamento estratégico for concluído, ele será alimentado e cada momento apresentado um novo módulo, chamado para oficinas, unidades, nós teremos várias outras oficinas para fazer a apresentação de cada módulo daquilo que for necessário. Esse investimento eu vejo que é primordial em qualquer setor público e o Tribunal de Contas vem aí despontando nisso e trazendo para todos os municípios também para que sigam o exemplo de ter um planejamento estratégico bem robusto, para a gente otimizar todos os custos, os recursos e gerar resultado positivo para o nosso estado.